Olá pessoal, eu sou o Cleber Santana do canal Salude na Cabeça e hoje eu vou falar de mais um medicamento, foi um dos pedidos que me fizeram aqui no meu canal a Dulopsetina, é também conhecida como a Brechia, Dual, Neulox, Simbi, Velija e tantas outras marcas que agora eu não lembro pois é, hoje eu vou falar tudo que você precisa saber sobre a Dulopsetina efeitos colaterais, para que serve, como ela age, as principais indicações, uso na gestação, na amamentação e algumas curiosidades que você vai gostar de saber sobre a Dulopsetina mas antes de eu iniciar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal deixar o seu gostei logo e me seguir nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter então vamos para o vídeo de uma vez a Dulopsetina, ela foi criada em 1990 lá nos Estados Unidos e ela veio com uma proposta muito diferente, viu? pois é, ela veio com a proposta de ser um antidepressivo dual ou seja, dual que age em dois neurotransmissores principais que é a serotonina e a noradrenalina e ele age da seguinte maneira a serotonina que está lá armazenada no intestino vai para o cérebro e chegando lá, o cérebro usa cerca de 1% dessa serotonina que chega e devolve o restante para o intestino aí entra a Dulopsetina que evita que parte dessa serotonina volte para o intestino a mesma coisa acontece com a noradrenalina ela é produzida na suprarenal que é uma glândula que fica em cima do seu rim ela libera esse neurotransmissor a noradrenalina e ele vai lá para o cérebro chegando lá o cérebro utiliza o que vai precisar e devolve para a corrente sanguínea o restante aí entra mais uma vez a Dulopsetina ela evita que parte dessa quantidade de noradrenalina seja devolvida na corrente sanguínea sabendo disso você também conhecendo quais são os principais efeitos desse neurotransmissor no caso da serotonina vai controlar a impulsividade a ansiedade a sua cognição que é memória raciocínio lógico concentração e o seu humor já a noradrenalina ela vai agir lhe dando energia melhorando o seu humor lhe dando mais interesse e ajudando também no controle do seu sono assim como a serotonina agora eu vou te dizer para que serve a Dulopsetina se ele é um antidepressivo então vai servir para tratar a depressão também vai servir para tratar o transtorno de ansiedade generalizada que é aquele quadro onde a pessoa tem uma preocupação excessiva que gera uma ansiedade o nervosismo, a irritabilidade o coração dispara, a mão soa frio da tontura, falta de ar, boca seca também vai tratar quadros de fobia social onde a pessoa tem uma timidez excessiva e se sente muito desconfortável em situações sociais também trata a neuropatia diabética que é um processo inflamatório dos nervos causado pela diabetes também trata quadros de fibromialgia onde as pessoas tem dores em todas as partes do corpo muitas vezes causado por problemas emocionais também trata quadros de dor crônica de qualquer natureza e também dores provocadas por doenças inflamatórias intestinais como a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa também trata quadros de dor muscular e também transtorno disfólico pré-menstrual que é uma TPM, digamos assim, 4 a 5 vezes pior que a mulher pode sentir e ela fica com o estado emocional muito abalado no período menstrual também serve para quadros de bulimia nervosa que é aquele quadro onde a pessoa come demais e depois busca compensar a quantidade de comida que comeu provocando vômito, tomando diurético ou laxantes e também a anorexia nervosa também serve para quadros de enxaqueca e os ortopedistas também utilizam bastante para quadros de dor lombar e a osteoartrite de joelho então você viu que a doloxetina serve para tratar várias doenças então é uma boa medicação, sim! e uma curiosidade que as pessoas às vezes me perguntam se a doloxetina deve ou não ser utilizada com alimento a resposta é simples se você usar a medicação sem alimento a medicação vai ser absorvida rapidamente mas ela também vai ser eliminada rapidamente em torno de 6 horas mas quando você usa a doloxetina com alimento ela vai ser absorvida mais lentamente e o efeito do medicamento vai durar mais tempo cerca de 10 horas no seu organismo e uma outra curiosidade em relação a doloxetina é que ela tem um efeito aditivo usando junto com a pregabalina ou seja, se a pessoa tem aqueles quadros de dores crônicas se você associar a pregabalina junto com a doloxetina vão dar bons resultados no controle da dor olha que maravilha! quem pode usar a doloxetina? quem pode usar são crianças a partir de 7 anos de idade adultos e também idosos essas autorizações são americanas no Brasil geralmente a gente usa para adultos e idosos e quais são as precauções que você deve tomar antes de usar a doloxetina? então se você dirige ou manipula máquinas pesadas é bom você avisar ao seu médico também se você usa beta bloqueadores como atenolol, propanolol é bom você comunicar ao seu médico porque a doloxetina pode interferir na ação desses medicamentos e muitas pessoas usam esse remédio para controlar a pressão e também para controlar a sua arritmia a doloxetina também pode atrapalhar o efeito do Tilex que é aquela medicação também utilizada para dor que tem uma substância contida lá que é a codeína então a doloxetina pode atrapalhar a ação desse medicamento e também se você tiver convulsões e estiver em tratamento a doloxetina também pode interferir provocando convulsões ou facilitando você em ter convulsões então fique de olho bem aberto e quais são as doses da doloxetina? as doses a gente tem de 30 e 60 miligramas só tem apresentação em cápsulas não existe em comprimidos uma pergunta que as pessoas sempre me fazem é se quando eu fiz o tratamento na minha depressão, na minha ansiedade eu posso depois de cumprir o tratamento retirar a doloxetina de uma vez? a resposta é não porque quando você usa a doloxetina o cérebro se modifica por conta da ação da doloxetina e isso gera uma mudança em como os neurotransmissores no cérebro, a serotonina e a noradrenalina agem então quando você retira a medicação de uma vez o cérebro não estava preparado para ficar sem aquela quantidade de serotonina e noradrenalina e aí você pode ter uma recaída do quadro ou o que nós chamamos de síndrome de retirada ou de descontinuação você vai apresentar alguns mal-estares náuseas, vômitos e muito desconforto por conta da retirada do remédio então jamais faça isso a retirada tem que ser gradativa e eu aconselho você a procurar o psiquiatra para ele ensinar você como você vai fazer a retirada para você não ter esses sintomas tão indesejáveis quais são os efeitos colaterais? eu dividi em efeitos colaterais simples e complicados os simples são náuseas, vômitos, diarreia, uma fadiga muito intensa sonolência, perda do apetite, dificuldade para dormir dor de barriga, tosse, boca seca, dificuldade para defecar geralmente esses efeitos desaparecem entre 15 a 30 dias então não fique preocupado com isso porque logo logo passa, valeu? e os efeitos mais raros, mas que podem acontecer é o aumento da bilirrubina onde a sua pele vai ficar amarelada seus olhos também podem ficar amarelados então o ideal é que você também faça um exame de acompanhamento quando estiver tomando a duloxetina ele também pode provocar um aumento das enzimas hepáticas também é bom você fazer o TGO, o TGP e o gama GT no processo de acompanhamento ele também pode causar hepatite e ele também pode causar convulsões então é sempre bom você estar acompanhando com o médico que ele vai fazer o pedido desses exames no decorrer do seu tratamento uso da duloxetina na gravidez na gravidez não é recomendável o uso da duloxetina só em casos extremos onde você já fez tratamentos com outros antidepressivos e não melhorou com absolutamente nada e o médico só encontrou resposta para o seu quadro com a duloxetina então nessas situações assim bem extremas ela pode ser utilizada porque o risco de ficar sem a duloxetina poderia gerar muitos sintomas em você depressivos, ansiosos e isso acaba provocando um aborto vale dizer também que se você for fazer o uso da duloxetina durante a gravidez é importante você usar ácido fólico 3 meses antes de engravidar e manter até o quarto mês de gestação porque isso vai ajudar a proteger a estrutura chamada de tubo neural que vai formar o cérebro e o tronco cerebral da criança já o uso da duloxetina na amamentação não é também recomendável porque cerca de 5% da duloxetina pode passar no leite materno e a criança pode ficar mais irritada, mais inquieta, pode ter sono excessivo caso você tenha interesse em manter a duloxetina durante o período de amamentação é aconselhável você parar de amamentar e fazer o uso da medicação outra pergunta que as pessoas fazem é se eu posso trocar a marca da duloxetina depois que eu comecei o tratamento e me dei bem a resposta é não se você se deu muito bem com uma determinada marca da duloxetina nunca troque a marca porque isso pode causar uma flutuação no efeito uma marca diferente pode não dar o mesmo resultado que aquela marca que você se deu melhor então fica a dica aí nunca troca a marca do medicamento esse foi o vídeo de hoje onde eu falei sobre tudo sobre a duloxetina indicações, efeitos colaterais, doses, quem pode usar, como age e também o uso na gravidez e na amamentação se você gostou do vídeo, deixe seu gostei compartilhe aí nas redes sociais se você tem sugestões para novos vídeos, deixe aqui embaixo valeu e saúde na cabeça e aí e aí Obrigado.